E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante para o crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica aí agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, hoje o vídeo vai ser bem curto, tá? Hoje é a dúvida do Gabriel. O Gabriel, ele perguntou para mim aqui como que faz para colocar uma foto nas conversas que ele tem com seus amigos aí. Bom, Gabriel, se eu não me engano, eu já cheguei a fazer um vídeo relacionado a isso, tá? Uma dúvida de uma outra pessoa também. Mas, enfim, é só você seguir o passo a passo aqui que eu vou falar para você, tá? Que vai dar tudo certinho, tá bom? Bom, a primeira coisa a se fazer, ô Gabriel, é você ter a imagem que você quer. Seja a sua foto, ou a foto em família, ou a foto de algum animalzinho de estimação, enfim. Uma imagem de um carro que você gosta, enfim. Você, a primeira coisa que você tem que ter aqui no seu telefone aqui, dentro do seu telefone aqui, na galeria, é a imagem que você vai colocar de papel de parede aqui no seu WhatsApp, tá bom? A segunda coisa que a gente vai fazer, ô Gabriel, é você ir em configurações, WhatsApp, tá? Você vai em configurações do WhatsApp. Tem três pontinhos aqui, tá? Nesses três pontinhos aqui, você vai clicar sobre eles, vai vir em configurações, tá? Conversa, papel de parede. Feito isso, vai aparecer alguns itens aqui. Você vai na galeria onde está a foto que você deseja colocar, tá bom? Eu vou vir aqui em galeria, que o meu está aqui. Todas as fotos. E vou selecionar a que eu quero. Selecionei a foto que eu quero? É bem simples. Aqui você vai ajustar a foto, tá bom? Aqui você pode estar dando um zoom, tá? Você pode estar dando um zoom aqui para aumentar, ou você pode deixar do mesmo jeito. Fica a critério seu, tá? Eu vou deixar do mesmo jeito aqui e vou clicar em definir. Pronto. É somente isso, tá? A partir deste momento que você faz isso, toda a sua conversa agora vai ter uma imagem de fundo. A imagem que você determinou, tá bom? Bom, Gabriel, é só você seguir esse espaço que vai dar tudo certo, tá bom? O vídeo foi esse, tá, gente? Eu espero que vocês gostem. Eu espero ter ajudado alguém aí que está passando pelo mesmo tipo de problema, tá? E até o próximo vídeo.